Oi gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Pessoal, vou mostrar aqui para vocês esse cacto e mais aquela bancada ali, ó. Tá vendo? Olha só, esse cacto eu plantei ele faz algum tempo, demorou para pegar, demorou bastante. Olha só, o tamanho dos espinhos dele. Isso aqui é uns espinhudos mesmo, olha, vai ter botões florais. Espero que eu esteja aqui para poder fazer o vídeo, para mostrar para vocês o tanto de botões florais que ele vai vir, ó. Que coisa mais linda, gente, olha. Tá bem fofo, ó quantas. Olha o tamanho dessa palma. Tá com bastante, tá bem grande assim, com bastante botões florais. Se eu não me engano, eu acho que eu nem nunca mostrei esse cacto aqui para vocês. Com essa palma, não sei se é um cacto, se é uma palma, enfim. Acho que é uma palma. E agora eu vou mostrar aqui as suculentas para vocês. Então, eu separei essa bancada de suculenta aqui, aqui no tempo, para estar mostrando para vocês. Que ela está maravilhosa. A tonalidade delas é que está chamando, assim, a atenção. Porque ela veio de um tempo que fez, assim, umas semanas de chuva e depois agora tem o sol, aquele sol que está trincando. Olha só como está, gente. Olha como é que está a paraguaense. Olha isso. Deixa eu diminuir aqui o foco, que ele está muito perto. Olha, eu acabei de molhar, que eu estou indo embora. Olha essa pálida, como está um show. Aqui, ó. Mostra assim para vocês, está vendo. Olha essa aqui, a fantasma. Está branca, rosada. Olha que cor linda que ela está. Tem essa flor de maio, com flores. Vou mostrar outra que eu tenho ali, que está com bastante flores para vocês verem. Tem essa metálica. Eu não sei, a metálica aqui, vira e mexe, ela afunga. Não sei por que aqui, ó. Dá esses fungos aqui, ó. Ele tem que estar tirando. Ela vira e mexe, ela dá afungo. A metálica aqui comigo. Ó. Aí, tem essa aqui. Olha que lindo. Quer dizer, que linda, né? Ó. Aste florais. Aste florais. Olha só, vai ficar muito bonito. Olha a cor desse sedum bronze. Está realmente bronzeado, gente. Olha isso. Está ou não está bronzeado? Olha essa jade aqui. Aqui, ó. Essa aqui é uma titubance. Depois eu vou estar tirando ela daí, colocando em um outro vazinho, para ela não ficar tão apertada aí. Olha esse vazinho como está lindo, gente. Olha. Ó, tem a titubance, tem a crássula ovata, a jade, né? Ó. Tem esse aqui, o cenésio azul. Cenésio não. Não, não é cenésio, gente. Desculpa aí. Olha esse. É o sedum bronze. E esse aqui é o sedum azul. Eu chamo ele de sedum azul. E tem esse aqui, ó. Esse aqui dá umas florzinhas lindas, 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 lindas. Aqui, ó. Como está o rubi aqui, ó. Colar de rubi. Ele estava cheio de flores, mas agora as flores já foi. Porque é tarde já e no período da tarde elas murcham. Esse aqui, gente, é um sedum, ó. Olha como está o vaso. Olha o tamanho desse vaso, gente. Vai ser cheio de flores amarelas. Aqui, ó. Já está dando para ver. Ó. É o sol. Não sei se vai ficar bom o vídeo por causa do sol. Olha. Às vezes o sol é bom, mas para fazer vídeo fica meio ruim. Aí tem esse aqui, ó. Esse é o Cenésio borboleta, mas ele tem um outro nome, né? Um nome científico. Está com flores. As flores também são amarelinhas, ó. Não dá quase para ver. Qual que é a outra? Essa aqui, ó. A Tompsiturbe grande. Olha que linda. Um cabeção. E aqui tem o Ioneo Kiwi. Olha que linda. Não sei se vai dar para ver direito, gente. Porque o sol está bem aqui. Olha isso, gente. Olha essa tonalidade. Deixa eu ver se eu ficar na frente assim, ó. Olha a tonalidade. Uma tonalidade maravilhosa, ó. Olha aqui. Aqui, ó. Que eu falei que está afungada, ó. Vou tirar já. Já para evitar, né? Assim, ó. Eu já tiro assim. Já tiro bastante. Tem uma mudinha aqui, ó. Vou estar fazendo uma mudinha dela. Olha. Tirei. Essas aqui não estão. Ela só está assim mesmo. Mas não está afungada, não. Mas essa aqui dá um fungo, ó. Aí quando está assim, a gente já tem que tirar, viu, gente? Não pode deixar, não. Senão passa para a planta mãe. Da folha, né? Olha só. Que lindo esse aqui. Acho que é um aloe. Então, essa aqui bem pequenininha aqui. Está bonitinha. Esse outro aqui, ó. É o... É o outro Sedum. Eu chamo Sedum Brasil, né? Ó. E tem aqui o nosso campeão, né? Olha a cor dele, gente. Que cor maravilhosa. Olha a tonalidade. Ó. Francisco Balder. Olha isso. Olha isso, gente. É mais de uma, ó. Olha como está. Lindo, maravilhoso. Agora eu vou mostrar um negócio aqui para vocês. Olha aí. Está vendo? Está tudo com... Ficando com botões florais. Olha aí. Olha a florífera como é que está aqui, ó. Essa é a normal. Eu tenho a variegata. Olha, vai dar... Vai dar flores. Olha como que as flores dela, gente, ó. Aqui, ó. Está vendo? É a equeveria florífera florífica. Agora alguns eu estou deixando com flores. Olha isso aqui, gente. Ela vai abrir, ó. É amarelinho. Lindo, né? Olha quantos. É isso, gente. Estou indo. Olha só. Olha isso. Olha isso. Aqui no tempo. Fui. Tchau, gente. Beijo no coração de cada um de vocês. Espero que vocês tenham gostado das plantas. Aqui é a orelha de elefante. Patinha de urso. Estão tudo molhado. Molhei tudo hoje, mas elas estão fechadas porque o sol aqui está... Que tal? Olha essa, que bonita. Essa aqui está mais ou menos. Essa aqui está pequena. Essas estão todas as duas da mesma época. Essa está bem mais bonita. Olha isso. A gente vai querendo dar tchau e vai querendo mostrar mais, ó. Olha o Francisco como está. Olha a pálida. Olha assim de pertinho, gente, ó. Fala que não é um sonho de consumo. Olha a chocolate. É a Debe. Olha quantas pálidas aqui, ó. E está grande, viu, gente? Estão todas grandonas, ó. Olha aquela ali. Esse aqui eu vou levar. Vou pôr ali. Como eu estou indo embora, eu vou deixar ele aqui no sol. Vou deixar ele aqui na sombra. Aqui dá um pouco mais de sombra. Vou deixar ele aqui. Ó. Meu limão. Meu limão. Meu limonheiro. Opa, caiu. Fui, gente. Tchau. 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 Tchau.